É isso aí, o CD que eu vou mostrar agora é o segundo mini álbum do Kim Hyun Jong, Lucky. Eu vou ser sincero, eu não acho ele um dos melhores cantores, nem um dos melhores dançarinos, e pelo que eu sei também não é um dos melhores atores, mas eu gostei muito desse mini álbum, achei ele muito legal, tá bem melhor que o primeiro, tem músicas assim, as baladinhas que tem nele são muito legais, e a faixa título, né, que é a Lucky Guy, que não foi muito promovida, ela é muito legal, assim, tem um, um, uma vibe muito, assim, legal, né, alegre, né. Ela é composta aqui de seis faixas, sendo que a sexta é instrumental, né, de Lucky Guy. Tem um cover duro, e aqui adentro, o CD. Achei bem interessante, né, parece uma, uma moeda, muito legal. Ele tá com um conceito assim meio de, é, como é que chama mesmo. Pessoa que rouba, assim, nos jogos, né. Os lives são bem legais. A dança é muito legal também. Uma coisa meio de cassino, né. Esse cabelo, eu não gostei muito, assim, ficou meio estranho. Tem umas fotos, assim, que ele tá parecendo uma mulher. Mas é legal, assim, o cabelo bagunçado, assim. Essas são as letras. Em geral, eu gostei de todas as músicas, assim, do álbum. Créditos. Bom, ele não vem nada, assim, né, de especial. Não vem nenhum card, não vem nenhum fotocard, não vem nenhum pôster. É... Esse veio do DVD Heaven, né. E foi relativamente rápido, junto com os outros que eu recebi. E... Bom. É isso aí. É... Um CD legal, de escutar. É até bem simples, né. Pro... Pro padrão, assim, dos... Dos álbuns. Mas eu acho que vale muito a pena pelas músicas. Eu gostei muito. É... Deixando de lado, né. Todas as coisas que... Os boatos sobre ele. O que ele falou, deixou de falar. Eu achei, assim, que é um álbum que vale muito a pena. É... Por agora é isso. Continuem... É... Curtindo o canal. Continuem dando suporte aos artistas. E... É isso aí. Falou! Eu... Eu... Eu...